Capítulo 15 Da sanção Impedimento de licitar e contratar Artigo 49 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, e no contrato, e das demais combinações legais, garantido direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. Inciso I. Não assinar o contrato, ou a ata de registro de preços. Inciso II. Não entregar a documentação exigida no edital. Inciso III. Apresentar documentação falsa. Inciso IV. Causar o atraso na execução do objeto. Inciso V. Não mantiver a proposta. Inciso VI. Falhar na execução do contrato. Inciso VII. Fraudar a execução do contrato. Inciso VIII. Comportar-se de modo inidôneo. Inciso IX. Declarar informações falsas, e Inciso X. Cometer fraude fiscal. Parágrafo I. As sanções descritas no caput, também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, empregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa, ou com justificativa recusada pela administração pública. Parágrafo II. As sanções serão registradas e publicadas no SICAF.